Confira os assuntos que vão estar no Boc News deste final de semana. E você sabe, o Boc News pode ser encontrado em residências e estabelecimentos comerciais da região e em bancas. E o nosso editorial aborda o resultado da Copa do Mundo do Brasil. Apesar do insucesso dentro do campo, a Copa representou um ganho para a imagem brasileira no exterior. Principalmente pela recepção que o povo brasileiro ofereceu aos milhares de turistas que vieram ao nosso país. O importante é que saibamos aproveitar a partir de agora que esse padrão FIFA que ficou marcado como um sinônimo de qualidade. Também seja empregado em outras áreas como educação, saúde, transporte e mobilidade urbana. E as eleições que estão vindo por aí serão um bom momento para podermos discutir isso. E os resultados da Copa do Mundo em nossa região também são tema da nossa matéria de capa, que foi elaborada para a nossa repórter Natasha Guerris. Não é, Natasha? Exatamente. E falando em imagem para o Brasil, também tem imagem para a região. A gente vai falar sobre os craques da hospitalidade aqui na Baixada Santista, que receberam o México, Costa Rica e também a Bósnia. E falar nisso também teve frutos em outras áreas como, por exemplo, as ações sociais. E você vai poder conferir nossa agenda de cultura, uma matéria sobre a volta do Campeonato Brasileiro. É verdade, não é, Natasha? E também sobre outros temas de interesse que você já está acostumado a ler aqui no Boqueirão. Não deixe de ler nesse final de semana no Boque News. E você pode acessar outras notícias de diversas editorias em boquenews.com. E você pode acessar as notícias de diversas décadas.